Os meus respeitos, saudações jurídicas, tendo em consideração que no dia 4 de julho à tarde a Assembleia da República votará a proposta de amnistia referente à visita a Portugal do Papa Francisco, o Ministério Público emitiu o seu parecer que remeteu ao Parlamento e, efetivamente, também este órgão dirigido pela Procuradora-Geral da República veio salientar que poderá, no limite de 30 anos, gerar uma fraturante divisão social e uma eventual discriminação em razão da idade. É verdade que a Jornada Mundial da Juventude é dedicada a pessoas com idades entre 14 e 30 anos, mas a própria Igreja Católica diz que é permitido que outros peregrinos de idades diferentes se inscrevam, dizendo que todos são muito bem-vindos. Além disso, o Ministério Público destaca a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que consagra, tal como a Constituição Portuguesa, o princípio da igualdade. Agora, evidentemente que também se destaca, como aliás eu já havia aludido anteriormente, que a discriminação em razão da idade não está expressamente proibida pela Constituição Portuguesa. O Ministério Público propõe um aperfeiçoamento da redação no que toca a este limite de 30 anos de idade. A proposta parece relativamente clara quando diz que a amnistia abrangerá as pessoas que tinham 30 anos à data dos factos, mas como a exposição de motivos apresentada pelo governo parece indicar o contrário, sugere-se um esclarecimento a tal propósito. Ou seja, a amnistia vai abranger ou não vai abranger pessoas que já têm 30 anos, ou abrange apenas os que têm 29 anos, ou que tenham cometido um crime no dia em que festejam o seu aniversário, o seu 30º aniversário. Uma outra questão interessante que se coloca é a de determinar se a amnistia aplicar-se-á apenas suspensas e, efetivamente, em princípio, não haverá aplicabilidade. Apenas se ocorrer uma revogação da suspensão, então haverá lugar ao perdão. Ou seja, se a pena suspensa se transformar em pena efetiva, então a pessoa beneficiará de um perdão de um ano de prisão. Também relativamente ao cúmulo, o Ministério Público salienta que é útil clarificar se, em caso de cumprimento sucessivo de penas de prisão, existem dois perdões de um ano cada. E, além disso, neste parecer relativamente extenso, que é da autoria do Conselho Superior do Ministério Público, indica-se que, de acordo com a lei de política criminal, seria talvez de ponderar uma exclusão de alguns crimes designadamente os relacionados com violência no desporto, racismo e xenofobia, fraude na obtenção de subsídios e crimes fiscais. Esses crimes não ficariam, portanto, abrangidos pelo perdão que o Governo propõe. Eu peço imensa desculpa. Bem-ajam. Muito obrigado. Acabou.